Eu fiz uma cópia de todas as chaves da casa. Eu vou ter acesso a todos os cômodos sempre que der. Sério? Então você vai poder me ajudar a fugir daqui, Marina. Não aguento mais isso que estão fazendo comigo. Eu quero ir pra minha casa. Você tem que ser paciente. Não esqueça, a Isabela também tá presa. Eu quero ver as duas bem. E por quê? Ela nem liga pra mim, não quer nem ser minha amiga, nem nada. E olha, depois que ela entrou na minha vida, só tem coisa ruim acontecendo comigo. Mano... Me dá um motivo pra poder ficar aqui. Ela não é só sua sozinha. Isabela é sua irmã gêmea. Eu e a Isabela somos irmãs gêmeas. São. Entendeu agora que a gente tem que agir com calma, seja lá o que a gente for fazer. Bem que minha mãe desconfiava que tava grávida de gêmeas. Vocês duas terem se encontrado é quase um milagre. Tá bom, eu vou ficar. Mesmo? Mesmo. Eu tô morrendo de saudade da minha mãezinha e de todo o pessoal do vilarejo. Mas se for pra ajudar a minha irmãzinha, vale a pena? Obrigada, viu, Manuela? Obrigada mesmo, viu?